Pessoal, nós estamos aqui na rua Capitão Paulino Cobra, número 67, naquela casa. Não sei se vocês se lembram que nós estivemos aqui faz mais ou menos dois meses para registrar o drama da Ângela, que é a mãe da Luana, que tem 17 anos e sofria na época de depressão e obesidade mórbida. E nós voltamos para saber o que mudou de lá para cá. São dois meses. Nós ainda não fomos até a casa para saber se as meninas estão em casa, a Ângela, a Luana e até a vizinha Ellen, que entrou em contato com a gente. Mas a gente espera que a surpresa seja boa. E eu convido você para acompanhar essa reportagem com a gente. Vamos lá? A Ângela é a mãe da Luana. Vocês se lembram bem do drama que ela contou para a gente que ela estava vivenciando juntamente com a filha. Não só o problema dela físico e também psicológico. E a residência também precisava de uma grande reforma. Na época, a água estava cortada. Vocês não tinham alimentos. A situação estava bem difícil naquela época. Estava bem crítica. Cerca de dois meses que nós estivemos aqui, né, Ângela? De lá para cá, o que mudou? Ah, mudou tudo. Muita gente me ajudou. Nossa, com montimento, com roupa, sapatos. Agora a reforma da casa, nossa, está sendo uma benção de Deus para mim. Quando nós chegamos aqui, tinha muitas rachaduras. A casa não tinha forro, gente. Olha, agora tem. Olha que maravilha. A porta, a janela, foram trocados. Isso é muito bom que as pessoas se sensibilizaram com a sua causa. E ainda continuam te ajudando. Continuam. Agora, o que a gente quer saber mesmo que nos chocou na época foi a situação da Luana. Você disse que há mais de um ano ela não colocava cara para fora de casa. Agora, essa situação já mudou, né? E em relação à equipe de saúde, veio alguém aqui até a sua residência trazer ajuda? Sim, veio várias equipes de saúde, né? Mas a que está mesmo estendendo as mãos mesmo é a Unimed, que está ajudando ela, né? E ela, depois que a Unimed está ajudando ela tudo, aí dali para cá ela já começou a sair na rua, né? Brincar com as meninas que eu falo, brincar porque ela não tem amizade ainda. Mas já começou a andar na rua, já está perdendo bastante o medo. Até hoje, muita gente liga lá na TV Postos para saber, pegar o seu contato, para ajudar, né? Eu lembro que na semana que nós viemos, muitas pessoas se mobilizaram e trouxeram muita coisa, principalmente alimentos e produtos de higiene pessoal. Isso aconteceu mesmo? Aconteceu sim. Nossa, veio bastante gente. Trouxe montimento, produto de limpeza, coisas para as mulheres, né? Para nós mulheres, muita coisa, isso tudo, sério, bastante coisa. Agora, vamos lá conversar com a Luana. Luana, podemos entrar? Olha, vem cá então, Luana. Dá um beijo aqui. Eita, eu vim aqui para bagunçar a sua vida, mas foi uma bagunça boa, não foi, Luana? Chega aqui pertinho. Foi bom essa insistência, não foi boa? Foi, mas também foi meio difícil. Eu emagreci. Olha, que coisa boa. Tanto que minhas roupas estão ficando mais largas. Olha. E é isso, eu estou, cada dia mais eu estou saindo, para cada vez mais longe. Isso é bom. E minha ansiedade, como eu falei que eu tinha ansiedade, pânico, está, agora eu estou conseguindo encontrar mais. E está diminuindo. Você já emagreceu quantos quilos? Bom, agora eu não sei. De quando eu fui lá, eu estava com 144. Aí, depois dos últimos dias que eu fui lá, eu estava com 138. Vamos mostrar seu quarto? Olha, o dia que a gente teve aqui, vamos lá, Luana. O dia que nós estivemos aqui na casa dela, ela estava deitada aqui nessa cama, não é, Luana? É, até o colchão você ganhou, né? É. Era uma coberta mais ou menos igual a essa, não é? Naquela época, você ficou muito com vergonha da situação. Você disse para a gente que você sofria muito bullying na escola, por isso que você deixou os estudos. E isso preocupou muito a sua mãe, porque você estava, assim, meio em um estado vegetativo. Não estava querendo sair de casa, não queria ver pessoas. Isso serve de alerta para outras pessoas que estão passando por essa situação, mas que tem um final feliz. Quando a pessoa quer ser ajudada também, isso é importante a gente falar. E quando tem pessoas que querem ajudar. É, que não faça isso, entendeu? Que continue, assim, os estudos, que não ligue para o que as pessoas falam. E que continue sempre frente. Quando acontecer isso, a gente tem que procurar ajuda, não é? Tem que ser forte. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue, que é mais forte do que a gente. Mas tentar procurar um profissional, procurar amigos, conversar abertamente com a mãe, com algum familiar. Isso, tem que conversar com a mãe, com o pai, ou com alguém responsável. Que entenda e que possa ajudar também. E o seu problema chocou mesmo a população, de modo geral, aqui em Poços de Caldas. Porque a depressão, tem muita gente que não leva a sério. Mas a depressão, se você não tratar, ela pode até matar a pessoa. Sim, exatamente. E, nos exames que eu fiz, por incrível que pareça, a médica falou que eu não tenho depressão. Não? Não. Ansiedade. Ansiedade eu tenho, mas eu consegui controlar. Tanto que eu tomo meus remédios todo dia certinho, e agora eu consigo controlar. Saí de casa. Isso é bom. Então, emagreceu, tá se maquiando, tá ficando lindona. Tá bem. É, né? Isso é bom. Muito obrigada, viu, Luana? Deus te abençoe, viu? Que dê tudo certo, e a gente tá lá à disposição de vocês, pra o que der e vier, tá bom? Deus abençoe muito, muito, muito vocês, tá bom? Foi nesse ponto aqui que eu parei e mostrei na época que o assoalho estava solto, com muito buraco. Parecia até uma gangorra. Olha, agora tá firme. Todo o assoalho da casa tá sendo trocado. Olha que coisa boa, gente. Que maravilha. Vamos entrar lá, pra gente mostrar o restante da casa. E um detalhe também que me chamou muita atenção. Olha isso. Eu disse pra vocês, gente, que eu não tinha vindo aqui falar com a Ângela. É ou não é, Ângela? Eu vim de surpresa. Só avisei a vizinha que eu viria, mas eu não sabia da condição. A dispensa tá cheia. Que coisa maravilhosa. Isso é uma benção de Deus. É verdade. E quem construiu essa prateleirinha pra vocês? Foi um... Foi um... Rapazes que estavam mexendo com... No forro, tudo. Aí ele fez essa prateleira pra colocar as compras. É, eu lembro que no dia que eu estive... No quarto. Mas que bom, olha. Aqui mesmo precisava de uma grande reforma. Foi pintado, né? O cômodo. Foi colocado também o forro. Todas as janelas da casa foram trocadas. Ah, isso é muito bom. Agora, a gente faz um outro apelo, Ângela. Pra alguém que estiver em casa, um profissional da área da saúde, um dentista também, que queira ajudar você. Que você também precisa melhorar, né? Trocar os dentes, né? Você precisa até tirar os dentes da parte de baixo, né? Porque você sofre muito com isso. No fim, eu já tô até acostumada já, sabe? Porque eu arranquei meus dentes com 13 anos. Então, eu acho que se for pra mim colocar uma ponte, uma dentadura, eu vou ficar meio assim. Não acostumar muito, né? Mas os de baixo precisam ser retirados. É. Então, vamos aí mostrar o restinho da casa. Que maravilha, né? Olha, nessa parte aqui, gente, tinha várias rachaduras. O portal tava se soltando. E já fizeram todo esse serviço. Trocaram as tomadas. Tem uma TV nova na parada ou não? Não, eu já não. Já tinha essa TV. Que maravilha. Eu fiquei muito feliz. Nossa, eu tenho certeza que quem tá em casa também vai ficar muito feliz. Porque muita gente ajudou, seja direta ou indiretamente, pra que esse sonho teu, que não era coisa grande assim, que fosse realizado. E está acontecendo, né, Angela? É verdade. Pelo menos, graças a Deus, melhorou um pouco, né? Já gostava da minha casa antes, mas com a reforma, assim, tudo, fica mais mudado, fica mais bonito. Eu fiquei muito feliz. Obrigada. De coração, viu, Angela? Você pode ter certeza. Dá um abraço aqui. Aí. E é mais ajudas virão por aí. A gente tem muita fé. Tem muita gente boa aqui em Poços de Caldas e na região. Tá bom? Música Música Legenda Adriana Zanotto